Música Presidente do STJ suspende liminar que obrigava o Distrito Federal a apresentar plano contra a venda de fogos em apenas 30 dias. A discussão veio à tona porque em 2020 uma lei distrital proibiu o uso de fogos de artifício barulhentos e entidades protetoras de animais verificaram que as regras não estavam sendo cumpridas. O juízo da vara de meio ambiente do DF deferiu liminar para obrigar o governo a apresentar um plano de providências sobre o assunto em 30 dias. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a liminar. No pedido de suspensão de liminar no STJ, o DF alegou que não há norma federal de cunho ambiental em relação à vedação à posse, a comercialização dos produtos e qualquer proibição nesse sentido atenta contra decreto federal que autoriza a fabricação, o comércio e o uso dos artefatos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu suspensão da liminar verificando lesão à ordem pública, quando o judiciário impõe ao executivo uma obrigação em prazo considerado insuficiente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho